Música Oi gente, vamos para mais um Fala de Rádios E hoje é dia de livros com o Jeff Exatamente, mais um Livro da coleção Vagalume Qual o livro de hoje? Oi gente, eu vou falar um livro aqui pra vocês Na verdade não sei esse livro O livro que eu ia ler e explicar pra vocês era Deus me livre Mas eu li esse livro que me surpreendeu Que chama Açúcar Amaro De Luiz Puntel Então, eu peguei esse livro essa semana Eu li em dois dias esse livro E eu, pelo título, eu falei sim Isso é um livro chato Mas me surpreendeu muito E eu tenho certeza que vai surpreender Esse livro fala do que? Ele fala assim que da jovem Marta Ter sua vida tragicamente modificada Pela morte trágica do seu irmão Abalado, seu pai Pedro Muda de cidade E ele culpa a Marta Pela morte do seu filho Então, a filha e o pai Vivem em desentendimento total O que acontece? Ele impede ela de estudar E ela vai atrás dos seus sonhos E verdura a realidade Como que era mesmo, né? E assim, muito bom esse livro Eu gostei E no final Assim, como o autor escreveu Eu não posso falar pra vocês Mas você tem que ler um livro Que tem uma dedicatória Alguma coisa De umas pessoas Que é baseada isso aqui Em fatos reais mesmo A dedicatória aqui É muito bom esse livro Eu gostei muito Luiz Puntel Me surpreendi muito Esse livro aqui E o açúcar é amargo? Bom, vocês tem que ver Se é açúcar amargo Essa capa aqui, gente Vou mostrar pra vocês aqui Tem... Porque essa capa Isso tem uma explicação E é uma riravolta assim Que é surpreendente Tá? Se passa em Catanduva Depois vai pra Bebedouro E depois vai pra Guariba Então assim São essas cidades Muito bom, gente Eu adorei Eu amei esse livro aqui Um dos melhores livros Que eu já li Além do... Aventuras do Império do Sol Muito bom esse livro Eu recomendo pra vocês Lê esse livro Que eu quero muito Ah, então você passa No interior de São Paulo Isso Passa no interior de São Paulo E assim, os anos correm Ou é só no ano só? Eu acho que não corre Não corre o ano É um tipo Não fala... É engraçado que os livros A maioria não... Não são datados Não são datados Só que uma coisa que eu vi Em todos os livros que eu li Dessa edição do Agamon O final é assim, ó Fuuu Acaba... Tente Não tem muita explicação Assim, vamos dizer Não é igual a novela Que fica em outra... É quase igual a novela Que acaba assim Fuuu Então não tem muita explicação Não tem muita enrolação O final O final acabou pronto Mas é um final coerente Um final coerente? Ah, então tá Se fosse um final sem nada Não tem nada a ver com a história Não, tem uns livros Que acabam assim Sem nada Mas eu recomendo Açúcar Amargo De Luiz Puntel É isso aí, gente Mais um livro da coleção Vagalume Leiam Literatura é arte Literatura é conhecimento E enche a alma É isso aí Até o próximo Fala, terráqueos É isso aí E não esqueça o quê? Inspirando elas as quartas E as sextas Bye Tchau 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 Tchau